Olha a forma da mão! É, é! É, é! É! A cunha não lutar! Viu, vai, vai, vai! É que vai abraçar! A cunha não lutar! A cunha não lutar! Quem é bonita que tá só um bar E quem é bonita que tá cala a boca A corra é bonita assim Eu vou dizer Vou lhe matar Ditoqui Vocês estão escondendo? Ditoqui Vamos lá! Vou lhe matar Ditoqui Ditoqui! Che, vou lhe matar Ditoqui Ditoqui! DJ no Maia, sou volante, então Sou na forma da mão Sou na forma da mão Diz a dormir na piscarca Mena, bela, tripli Se você queira, agulhante Filho da outra Etecho de Duque Seguindo com esta alma Titoqui Titoqui De Amor Um Big Titoqui E Espero que vocês tenham gostado Oh, é o primeiro do SEGA! Hoje eu te vi que qualquer boda não precisam do convite Pela pedra-délite no campo nascido Eu vos disse que vai no mar o futuro Ele faz um tom escuro que vem no futuro Mas todos lados no sul e no cantor Oh! Você está brincando, é? Eles não seguam de bocas, mas nos esperaram Oh! Você está gostando, é? Eu convidou-se por isso aqui vos conheço Oh! Você está coiando, é? A graça de strata não fica parada E a até jamais deixa bem preocupado Então não fica feliz do lado do meu lado Porque daí você ficou oferecendo A bruma do lição Que você me acha que é um caminho? Que você não quer um povo aí? Que você não quer um povo aí? Você vai crescer o cacolás, aqui você vai acordar Isso aí. Isso aí, sim! O cual é puder tá a lombo, mas o Drú da Souragou? Se terem japonês, eu não vou, deixa a força do meu mano Vou renovar, dentro dessa parte, a maquilha de bola tá sustentando A gente tá jogando, perguntando se tu joga fora Porque o ouro tá cheirinho do bolo Só me disse, não, o Barcelona A gente tá jogando, não vai ver o Barcelona A renda tem que pôr no topo, o Barcelona Eu ando na minha zona Não preciso agradar todo mundo Até porque sou em todo mundo Se a porta pra casa tá na composição Eu sou do ouro, eu ouro, eu ouro Vindo que esse que eu te quero assistir, se eu não Para a filha, eu sou do ouro 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 Demora, demora, demora Demora, demora, demora